Vai ficar até vermelho, olha, vamos lá então aqui, continuar o nosso papo da fofoca, Daniel, porque, né, a gente já falou aqui muito sobre André Surac, falou sobre muita coisa, sobre relacionamento de famosos André Surac e o Cauã Reimão, e agora a gente chega sobre um casal que é bem conhecido, mas o marido é muito mais conhecido que a esposa. Quem? A gente tá falando do casal Iris Abravanel e Silvio Santos, Silvio Santos, dono do SBT, Iris Abravanel aí, que é escritora das novelas do SBT, né, autora das novelas, ela revelou como conheceu o Silvio Santos, Daniel. É, ela abriu o jogo, em entrevista ao programa de noite do Danilo Gentili, abriu o jogo sobre como conheceu o homem do baú, ela disse que conheceu o Silvio quando ela tinha 19 anos, que eles estavam no Saco do Major, onde só dá pra chegar de barro. Ah, onde que eles estavam? Exatamente, estamos no lugar, é, Saco do Major. Fica aí, meu guardo já. Esse programa de hoje tá complicado, né? Só dá pra chegar de barco. E aí, ela falou o seguinte sobre o Silvio Santos, abre aspas, branquelo, branco, transparente, ele parecia uma lombriga. Ai, que dó. Detalhou ela aí, né, sobre o primeiro encontro dela com o apresentador. Casada com o Silvio Santos há 42 anos, ela fez o apresentador do Danilo Gentili e caiu na cagalhada quando falou sobre essa situação, né? Disse que viu o Silvio Santos debaixo de uma pedra e que ele parecia uma ostra. No bate-papo, ela revelou que tava super bronzeada, que ela tava nas férias de janeiro ali daquela época, né? Bem bronzeada, quando conheceu o apresentador. Na época ela tinha 19 anos. Qual que é a diferença de idade, né? Boa pergunta, boa pergunta. O Silvio, ele tem 93. A Iris, ela tem 75. 75, é. 75. 18 anos de diferença. 18 anos, o Silvio devia ter quase 30, então, né? Ela tinha 19? 19 e 40, né? Ela tinha 19. 37. 37, é. Mais ou menos isso aí. Então, eles tinham quase 40 quando se conheceram e estão juntos até hoje, né, cara? Você vê, né? É o amor. É um relacionamento que a gente pode ver aí. Inclusive, ela fala que o local onde eles estavam gerou aí uma piada de duplo sentido entre eles dois, né? É. E aí o saco do Major e tudo mais, né? E aí ela falou que chama só de Praia do Major, né? Ah, melhor, melhor. O saco do Major não fica aí aparecendo pra todo mundo. O que que foi? Tá tudo bem? Nada não, nada não. É, mas é isso, né? Tem que tomar cuidado ali com o saco do Major, né? Eu não sei que lugar que é. Acho que é Rio de Janeiro, não é? Tá falando que é aqui no Guarujá. Guarujá? Guarujá, São Paulo. Não sei. Isoral de São Paulo, isso. Não, não conheço. Você, você já conheceu? Você já foi lá no... Conhecer as belezas do saco do Major? Não, não conheço, não conheço. Ainda não fui. A gente, quando for passar pelo Guarujá, a gente dá uma... Talvez por lá que tem o hotel Jequitimá no Guarujá, né? Pode ser, pode ser. Às vezes o saco do Major inspirou o Silvio, aí ele criou o Sofitel, né? Será que tem muito matagal por lá? Mas fica aí, então, a informação de que só dá pra chegar lá de barco, né? É. É isso, né? É isso, né? E ela falou, né? Que na época, ela conversou com o Silvio, conversou com o pai dela e tudo mais, que ela ficou apaixonada E contou detalhes. É bem raro a gente ver contando detalhes da vida do Silvio. Recentemente, as filhas do Silvio apareceram falando, né? Sobre um pouco sobre a vida pessoal, sobre os anos anteriores aí à fama, ou até depois da fama, mas aquele Silvio que a gente não conhece de fora das câmeras. E ela, a Iris Abravanel, conversou aí com o Danilo, falou um pouquinho sobre isso, né? E, inclusive, deu um presente pro Danilo Gentili, hein? É um saco, não? Ele já é chamado de palmito, já. Pô, aí é sacanagem, né? O que que é o presente? Não, ó, ela recebeu um presente do Danilo. Ah, ela recebeu. Ele deu pra ela uma caneta tinteiro vintage de pena, tá? E deu um outro presente pro Silvio Santos, que era um broche banhado a ouro em formato de aviãozinho. Deu aí o presente pro patrão pra garantir aí mais uns anos de contrato, né? Ele que vai fazer dez anos agora no SBT, né? Com o The Noite, vindo da Band, a peso de ouro. Até hoje tem uma briga judicial entre Band e SBT. Já fez, já? Não fez? E SBT, dez anos. Eu acho que tava pra fazer, deve ter feito já, né? Acho que foi, em 2022 que fez, se eu não me engano. Não lembro. Não, 10 de março de 2014. Vai fazer aí até dez anos. É, 2012 foi quando estreou, acho que o Agora é Tad, né? É, eu acho que sim. Não lembro, por aí. Mas é isso, é interessante porque o casal, o Silvio e o Iris, eles são muito reservados. O Silvio mesmo é muito reservado. Então essas curiosidades a gente só fica sabendo quando alguém da família, alguma das filhas, o próprio, né, Tiago também, solta em participação de programas de TV. Mas a dona Iris vir a público, dar uma entrevista e falar como foi, né, que ela e o Silvio se conheceram é realmente muito bacana. A gente conhecendo um pouco mais da história aí do maior apresentador da TV brasileira. Estamos, inclusive, com saudades. Ela fez, então, essa aparição. Os dois que muita gente perguntava, né, sobre o relacionamento dele, pela forma como o Silvio brincava ali no palco com as pessoas, né, até com a própria Iris, com as meninas, as filhas, né. Então, gente, as pessoas perguntavam muito como era esse casamento. E aí o Silvio, né, nunca desmentiu nada. Mas depois veio a Patrícia para falar que era tudo brincadeira, que estavam firme e forte ali a dona Iris e o Silvio. O Silvio do palco é uma pessoa, o cenô de casa é outra, né. Ele se monta ali de apresentador, de animador, de auditório, para fazer o pessoal, o pessoal da risada, né. Acho que isso que é importante. Com certeza, Daniel. E, inclusive, né, a gente falando aí do Silvio e da Iris, que se tornaram vovô e vovó de novo, né. É verdade. Aí é filho, filho da Alexandre Pato com a Rebeca, a Brava Anel, né, que nasceu aí. É um menino, né. Um menino. Nasceu no finalzinho de janeiro. Aí eles publicaram essa foto, fazendo essa comemoração aí ao nascimento da criança. Demorou, né, para a gente saber que a criança já tinha nascido, que o bebê já tinha nascido, né. Quase um mês eles levaram aí para publicar. Mas é aquilo, a gente sabe que em tempo de rede social, né, toda essa exposição não é bom. Tem que ter, sim, um momentinho ali só para a família. E a gente só ficou sabendo agora do nascimento do filho da Rebeca com o Alexandre Pato, jogador. Alexandre Pato. Na imagem a gente vê aí os pais da Rebeca e os pais do Alexandre também. É... Um encontro de gerações, né. Acho que é o décimo primeiro neto do Silvio Santos, se eu não estiver enganado, né. Fruto aí do relacionamento do Alexandre Pato com a Rebeca, a Brava Anel. Eles que estão no Brasil ainda, não tem previsão de deixar o Brasil. É brasileiro, sim, esse bebê. Mais um que vem a brilhantar a família Brava Anel. Agora, vai ser jogador ou vai ser animador? É a dúvida, hein. Vamos descobrir qualquer dia desses aí. Verdade. Você de casa pode deixar nos comentários também. E, claro, muitas felicidades para a Rebeca, para o Pato. E também para o vovô Cenô, que ficou no Brasil para conhecer o bebê, para cuidar da filhota. É isso que é importante. A gente vai, claro, assim que divulgarem as informações, a gente vai atualizando aqui no nosso programa as novidades, tá. E, olha, o nosso Papo de TV vai ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Já vou pedir mais uma vez, hein. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o joinha, que aqui você não perde nada do que rola nos bastidores da TV e no mundo dos famosos, hein. Um ótimo carnaval se você já está aí no clima, né. E a gente volta. Obrigado. Obrigado.